E estamos de volta depois do intervalo e depois da agradável conversa com o Luís Faria. Como disse na introdução do programa de hoje, vamos dedicá-lo totalmente a Cabo Verde. E, por que não, receber aqui na Hora Quente uma das maiores vozes de sempre de Cabo Verde. Já foi chamada por diversas vezes a voz de ouro de Cabo Verde, mas nós chamamos a grande Gardénia Benroge. Que honra em recebê-la. Seja bem-vinda à Hora Quente e ao The Portuguese Channel. Eu sei que não é casa estranha para si, porque durante muitos anos víamos a sua presença lindíssima e a sua voz lindíssima aqui neste canal, através dos vários programas de música. E sinto-me muito feliz em poder recebê-la, porque sei que já não vivo nesta área, não é? É verdade, eu estou sempre a mudar. Eu estava em Nova Iorque e agora estou em Flórida. Muito bem. E há quanto tempo já está na Flórida? Eu fui para lá em agosto, portanto é pouco tempo. Pouco tempo, pouco tempo. Está a gostar? Estou a gostar. Pelo menos não há neve. Não, e Flórida é tropical, e eu sou mulher tropical, eu tenho que gostar. Muito bem. A Gardénia esteve aqui de passagem, porque participou na festa dos 30 anos da Rádio Voz do Imigrante, uma lindíssima festa que encheu casa, e a sua voz, claro, entoou na sala e encantou tanta gente. Mas essa arte de encantar já acontece já há vários anos. Quando é que desperta para a música ou para uma carreira profissional a Gardénia? Bom, a minha avó era cantora, a minha mãe também, e então passaram a tradição da música cabo-verdiana e desde o berço que eu ouço as melodias da minha terra. Exatamente. Um talento bom o seu, não é aprendido, é algo que nasce com a pessoa. E então, ao longo dos anos, tem gravado quantos álbuns? Olha, eu acho que já fiz pelo menos 16 trabalhos gravados em filme e em disco, CD. Ao longo da sua carreira, também já atuou por diversos países. Quais foram os que mais marcaram? Bom, cada país é especial e cada audiência é especial. Portanto, para mim, o mais importante é que os telespectadores, os convidados, a audiência, fiquem satisfeitas. Isso, para mim, é o principal. Porque a música é uma linguagem internacional, não é? Universal. Exato. E então, o importante, há pessoas que nem sequer entendem o crioulo de cabo-verde, mas que conseguem apreciar a morna. E isso, para mim, é o essencial. Portanto, eu não posso dizer qual é o país. Eu vou dizer, a semana passada, o fim de semana passada, estive em Washington, D.C. E estive lá a cantar, cantei música de cabo-verde e também cantei um estilo ladino, que é um estilo que vem das minhas raízes, dos judeus e do Tanja, Morocco, e eles adoraram aquilo. E, para mim, foi uma grande satisfação saber que eles apreciaram aquele trabalho. Foram uma audiência excelente, por exemplo. Portanto, a sua forma de interpretar não tem barreiras. Portanto, não se limita apenas a cantar a música de cabo-verde? Ou acha que considera-se exclusivamente uma cantora cabo-verdiana? Não exclusivamente cabo-verdiana, porque eu fui criada aqui nos Estados Unidos. E, então, eu quando comecei a cantar, comecei a cantar música americana. Foi mais tarde que eu vim incluir música cabo-verdiana, porque havia um casamento e o meu grupo foi contratado para ir atuar nesse casamento e era de cabo-verdianos. E eu disse, bom, perguntei à minha mãe, aquela morna, um crepe fora de marca, que significa que era fora do comum, e ensina-me aquilo porque vai haver um casamento e eu quero cantar aquelas mornas da Brava. E comecei, então, a ensaiar com o conjunto e fui cantar no casamento. E tu nem adivinhas de casamento de quem é que foi? Olha, eu vou adivinhar. Eu vou adivinhar. Eu tenho a impressão que é de alguém que está muito próximo de nós neste momento. Já sei que foi o casamento do Luís, não é? Já sabes, tu já sabes. Alguém disse-me que... Conjunto Tropical... Tropical Power. Tropical Power, aí está. Alguém disse-me que, portanto, eu conhecia muito bem o Norberto Tavares e o Totó Tarvares, os dois irmãos que fundaram o Tropical Power e estava a pensar em contratá-los. Depois alguém disse-me que a Gardênia tinha começado a cantar no conjunto deles. E então eu, quando falei com o Norberto, disse-me que eu quero ter a certeza que tu vais levar a Gardênia. E assim foi. E eu tenho o vídeo do casamento e ela canta Praia da Guada, que é uma morna muito bonita e que é a morna que eu dancei com a minha mãe. Muito gírio. Muito gírio. Portanto, muita história entre vocês os dois e uma história que acaba por se cruzar novamente com a edição deste trabalho discográfico de que falamos na primeira parte, que o Luís foi o seu produtor musical. Como foi gravar um trabalho tão diferente? Foi um trabalho único no sentido que estamos a falar de quase um autor. Foi a primeira vez na sua carreira a cantar, quase na sua totalidade, um autor num álbum? Sim, é verdade. Quer dizer, quando eu gravei o meu primeiro trabalho, gravei as mornas do Eugênio Tavares. O trabalho era quase todo mornas do Eugênio Tavares porque eu prometi à minha avó que eu ia salvaguardar o que o poeta escreveu. Porque havia muita turpação e muitas coisas mudadas e então foi isso. Mas desta vez, com o CD do compositor Silvestre Faria, muitas das canções que eu também não conhecia, que nunca foram gravadas e foi muito bom trazer uma coisa nova para o mercado. E falando sobre um trabalho diferente, a mãe do Tó, eu chamo-lhe o Tó, ele é o Luís, mas para mim ele é o Tó, e tinha-me pedido para eu cantar as mornas, foram escritas para ela, dedicadas a ela, as histórias de amor, que os amores de Cabo Verde são novelas mesmo. E então, e ela sempre pedia-me para cantar, tens que cantar as minhas mornas, vem lá, vai lá que eu te ensino e coisa. Mas o tempo foi passando, mas felizmente que o trabalho conseguiu sair e ser lançado e teve o sucesso que teve. Exatamente. Uma das músicas, aliás, a música que vai interpretar-se aqui no programa esta noite, foi premiada por CVMA em que ano? 2015. 2015, uma das primeiras edições do CVMA. E isso só veio confirmar aquilo que todo o público já sabia, a sua qualidade. Mas para si, há algo especial em receber prémios? O especial é saber que as pessoas apreciaram o trabalho, deram valor e acharam que mereciam prémio. Mas esse prémio é para o compositor Silvestre Faria, porque ele é que escreveu essa mona, uma mona lindíssima. E esse prémio também é para a esposa, para a Lulucha, como eu chamo, a dona Lulucha, que é a mãe do Tó. Em Cabo Verde há sempre nomes de casa, não é? Pois é. E então, esse prémio é para eles e, claro, para o nosso amigo aqui, Tó, que trabalhou muito para ver o trabalho do pai aqui fora e a ser reconhecido. Portanto, parabéns à família Faria. Obrigado. E também foi um momento emocionante para si? Difícil de explicar, não é? Quando eles anunciaram que a morna do ano ia ser Marlene Leban Cubot de Silvestre Faria, e claro, eu e o Vucalo, porque ela não pôde ir, porque estava na universidade na altura, eu e o Vucalo levantámos para receber o prémio, e eu, no pequeno discurso que eu fiz, disse exatamente isso, 22 anos depois da morte dele, do meu pai, e 50 e tal anos depois da morna ter sido feita, estava aí a ganhar um prémio, e a competir com estilos, digo, com cantores jovens, e a cantar estilos que já, vamos ver, não quer dizer modificados, mas diferentes já com a introdução de novas ideias, não é? Portanto, uma morna típica da brava, cantada no estilo que ela foi feita, e vai ganhar um prémio num sertão desse tipo, não é? Gardania, você disse há pouco que o amor em Cabo Verde dá novela, o amor é o tema predominante das suas músicas? Das mornas principalmente, antigamente quando um homem queria declarar o seu amor a uma mulher, fazia uma morna, então ia buscar alguém que soubesse escrever, um compositor, e tocar, portanto, e ia contar a história, o que é que aconteceu, e então fazia, aí nascia a morna, e era muito dedicada às mulheres, a Laura, a Bia, a Xanda, quer dizer, tem vários nomes de mornas que são nomes de mulheres, e então ia-se fazer a serenata, que era aquela declaração de amor à beira da janela, não é? E era assim, o amor de antigamente, que eu acho muito bonito, é uma época que já não existe, mas que nós tentamos captar aquilo em filmes, em... Exatamente, um amor baseado no respeito também, que às vezes falta no amor da geração atual. Verdânia, falando em respeito, voltando a outro assunto, ou outro tópico que você aqui trouxe, que gravou já um álbum com temas de Eugênio Tavares, e que prometeu à sua mãe que ia ser fiel àquilo que está ali, para não haver esta distorpação, como disse, da música. Acha que nos dias que correm, a música cabo-verdiana está com influências que estão a... Não quero usar a palavra estragar, mas vou usar. Estragar o sentimento puro que tem a música de Cabo Verde? Depende, porque nós cabo-verdianos somos muito misturados, temos influências de toda parte. E a música moderna de agora é o que é. Por exemplo, eu depois de ter terminado o Berklee College of Music, comecei a compor. E tem muitos temas meus, música e letra. E são temas de estilo moderno, para dançar e isso. Mas também fiz uma morna, dedicada a Eugênio Tavares, em honra à minha avó. Portanto, eu comparo a Ilha da Brava, onde ela nasceu, com uma mulher, e ela a mulher. Então eu dedico e escolhi os temas, os títulos, das mornas do Eugênio, que eu cantei, para formar o meu poema, o meu humilde poema dedicado aí ao nosso grande Eugênio Tavares. Mas estragar, por exemplo, o que eu acho estragar é se o compositor escreve uma música, não é? E dá-lhe uma melodia, há um arranjo, e depois o artista vem e troca aquela melodia, muda. E muda a letra, ou diz qualquer coisa que lhe vem à cabeça. Isso é estragar, isso não é respeitar o compositor. Isso acontece em todo o mundo, em todo o estilo de música, é uma coisa que acontece muito, infelizmente. Mas é uma coisa interessante que eu quero mencionar aqui. Cabo Verde, nós somos tão agarrados ao passado e às coisas que não queremos qualquer tipo de alteração, é mal vista. Por exemplo, se você for um fã, ou foi um fã do American Idol, podia ver que os três júris aconselhavam aos cantores a... Make a Rioran, quer dizer, faz desta música tua, introduz algo teu. Sim. Bom, em Cabo Verde isto é muito mal visto. Se tu introduzes algo teu, estragas tudo. Exato. E ficas mal visto o tempo todo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Gardânia quando estávamos a gravar, em que eu disse-lhe, isto que estás a fazer é padrão. Portanto, depois de tu gravares, os outros que vierem no futuro para gravar estas mesmas mornas, vão ter que ouvir o que tu gravaste para gravar. E se tu não gravaste dentro daquelas regras da brava, do estilo, da entonação e tal, vai estragar para o que fica. É, mas isto do padrão é interessante, porque da mesma forma que outros deturparam as músicas feitas pelo compositor, que eu tive a sorte de conhecer um que fez umas coisas, umas coladeiras que marcaram, que é o Chapéu de Paja, o Teresinha, o Bahia, essas coisas que marcaram, esse compositor ainda está vivo e vive em Long Island, para onde eu fui viver. Olha que coincidência. Eu fui-me encontrar com ele para falarmos sobre a música, porque eu tinha dúvidas. E a minha mãe também, da letra. E então a minha mãe disse, eu tenho dúvidas aqui, eu vou falar com ele. E assim foi, ele esclareceu. E agora eu gostaria de gravar isso novamente, porque ele me pediu. Eles não me gravaram como eu escrevi, não foi isso que eu escrevi. Eu disse, ok, então vamos gravar para salvaguardar o que o poeta fez. Assim como o padrão, como o Tote vai explicar, o padrão sai e os seguem e continuam cantando mal e vão continuando e continuando com o que aconteceu com a morna mal da mora, do Agente Tavares. Foi gravado de uma forma e depois continuaram mal, continuaram mal e agora... Há muitas semelhanças entre a morna e o fado também, mas também esse historial também. Isto é uma história que se repete em Cabo Verde. Portanto, nós temos vários casos. Há uma que diz, adeus mamãe, te banha caminho para São Vicente. Não cantes, Tó. Não cantes, não cantes. Que na Sani Cláudia tem com mais para menina nova. Sim. Com mais é uma palavra em crioulo que significa sugar daddy, amante. Sim. E então o que é que eles fazem? Vão gravar aqui o outro princípio e põem comércio para menina nova, que é comércio. Portanto, já alterar toda, até a piada da morna. Porque o facto de eles terem usado a palavra com mais, que é, afinal, uma coisa que acontece muito em Cabo Verde. Aquela moça que vem de uma situação financeira mais baixa, com menos dinheiro, que vai para a Ilha Maior, Santiago ou São Vicente, onde conhece um... Um sugar daddy. Um sugar daddy. Um gajo muito bem vestido e muito bonitão, que tem um bocadinho de dinheiro. Bonitão não sei, mas tinha que ter era dinheiro. Que acaba por amantizar-se, não é? Gardania. Verdade. Já foi capa de revista, como é o exemplo das revistas que estamos aqui a ver. Uma revista que foi a revista oficial da TACV. Outra que está aqui, que é uma apresentação da sua carreira também. E certamente momentos como este são abundantes na sua carreira. Mas houve algum momento onde sentiu-se tão especial, tão especial mesmo, e que ainda hoje é daqueles momentos que se destaca ao longo da sua vida e da sua carreira? Momentos especiais houve muitos. Principalmente quando consegui gravar aquelas mornas que a minha avó passou para mim, salvaguardar aquilo e ela ainda com vida, poder ouvir a neta, a seguir os passos e poder ver a satisfação no rosto dela. Foi assim que o Eugênio escreveu, porque eles eram vizinhos. A minha avó faleceu com 101 anos, ela passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aquela senhora tinha muito que oferecer. Claro. E esse foi o tesouro, porque ela viveu uma época muito bonita, da Ilha da Brava, que ela diz que já não dizia, já não existe mais brava. Brava que a se daquele mé, brava já não está o mesmo. E era assim. Portanto, esses momentos, a satisfação das pessoas e poder tocar nos corações, esses é que são os momentos especiais para mim. Muito bem. Creio que este também foi um momento especial, eu quando trabalhava na Rádio. Claro, vir aqui é um momento especial. Não é o vir à hora quente. Isto está quente, nem o Cabo Verde. É porque o aquecimento começou agora, com o ar-condicionado estava mesmo a bater, há pouco. Mas quando eu trabalhava na Rádio, eu recordo do lançamento de um álbum seu, onde tinha algumas faixas musicais, onde cantava com a sua mãe, não é verdade? Ah, sim. Como foi isso? Isso para si, pessoalmente, deve ser algo emocionante? É especial, é especial, porque na história da música de Cabo Verde, somos as três vozes femininas. A minha avó, a minha mãe e eu, até agora. Espero que daqui, das próximas gerações, também continue a mesma. E para mim, eu disse à minha mãe, minha mãe tem uma voz lindíssima. Ela é a original. Eu sou fotocópia, mas ela é a original. E eu digo sempre, tens que gravar, tens que gravar. E ela, não, não, é a tua vez, isto é o teu tempo, não sei o quê. Sempre eu dizer assim. E eu disse, não, há mornas que ela canta que nem eu me atrevo a cantar. Essa é tua, vamos gravar. E assim foi, gravei um CD que se chama Morna Nos Herança, que é a nossa herança, e é a herança que ela passou para mim. Exato. Então aí eu tenho ela a cantar, e cantamos uma, que é Beijo de Saudade. Sim. Que é mãe e filha cantar na história da música de Cabo Verde. E ela cantou, eu cantei a versão em português e ela em crioulo. E ficou muito bonito e foi muito bem recebido. E até que, enfim, que eu consegui metê-la lá no estúdio para gravar. E agora, Dani, eu normalmente faço esta pergunta. Artistas do seu nível. O que é que ainda falta fazer? Ainda falta muito. Eu ainda só comecei. Com certeza. Ainda tem muito o que fazer aqui o nosso amigo, não é? Também temos muito o que fazer, não é? Há outras coisas que estão planeadas. Há agora um grupo que está a planear umas coisas interessantes, que é tentar gravar tudo o que nunca foi gravado da Brava. Porque a Brava é uma riqueza em relação à cultura de Cabo Verde e Morna. E a Morna da Brava é diferente. Sabes, Cabo Verde são dez ilhas. São Vicente tem o seu estilo, São Tiago tem o seu estilo e a Brava tem o seu estilo também diferente. Portanto, a gente está a ver se conseguimos manter aquele estilo para não perder. E então, gravando, não é? Para ficar para as próximas gerações. O atual estado da música caboverdiana está de saúde? Está, eu acho que está. A música caboverdiana é interessante porque em Angola, Moçambique e aquelas terras, a música caboverdiana é mais forte, é super popular. Exatamente. Há um pequeno problema que é que em Cabo Verde ouve-se mais música estrangeira do que se houve Cabo Verde. Que é o contrário. A rádio toca mais música estrangeira do que toca a música de Cabo Verde. E, além disso, ainda temos o problema de que os jovens introduzir, pegaram do Kizom bangolano e cantaram em crioulo e passou a ser parte de música de Cabo Verde. Pegaram do hip-hop americano e cantaram em crioulo e falam daquilo como se fosse música de Cabo Verde. Portanto, música de Cabo Verde, eu costumo dizer, o facto de se cantar um estilo qualquer de outro país em crioulo não faz daquilo nosso. Exato. O nosso é a morna, o funaná, a coladeira, talai abaixo, batuque, batuque, quer dizer, temos todos esses estilos que é nosso mesmo, que nasceu em Cabo Verde. Mas é claro que Cabo Verde, há caboverdianos em toda a parte do mundo. É natural que os jovens queiram expandir um pouco mais e isso, é como tu dizes, cantando em crioulo, não faz aquilo, mas depois vai-se modificando até que acaba por encaixar, como por exemplo, samba. Nós temos samba, nosso samba cabo-verdeano, mas o samba original é do Brasil, mas nós temos samba também. Há vários artistas hoje em dia que já conseguem com mais facilidade atingir outros públicos, mas é algo que a Gardénia está a fazer quase desde o início da sua carreira, que tanto canta para o seu público caberdiano como para outro público que não é caberdiano. O público americano, por exemplo, você nisso pioneira. Qual é a diferença entre cantar para o seu povo e cantar para o estrangeiro? Como eu estava a explicar, a música é universal. Portanto, o que me interessa é que eles se sentam felizes, não é? É claro que eu tenho que explicar para o estrangeiro o que é que eu vou cantar, a história, que é para eles poderem, para eles colocarem cabo-verde aqui, não é? Para eles sentirem o cheiro de cabo-verde e do mar de cabo-verde. Ao passo com o cabo-verdeano, uma audiência de cabo-verdeanos, eu não tenho necessidade de fazer isso, não é? É só cantar, pô-los a cantar e dançar. É assim, é só nesse sentido. Se você pudesse comunicar uma mensagem de apoio a pessoas que estão agora a começar a cantar e a cantar as suas tradições musicais, qual é o conselho que dava? Bom, e eu não tenho tradição musical, eu aprendi tudo com a minha avó, com a minha mãe, quando nasci, já isto existia. Você respeita essa tradição e deu continuidade, portanto, talvez aí errei na palavra, mas dá continuidade a essa tradição, qual é a mensagem que comunica a outros que talvez porventura queiram fazer o mesmo? Sim, é como o Tó estava a explicar, seguir o padrão. Pronto, uma vez que aquilo já está feito como é, como o poeta escreveu, o compositor escreveu, a música, a melodia, porque eles não só deturpam a letra, como a melodia também. Exato. Então, eu só peço que sigam igual como está, não muda, segue igual como está, claro, todos os cantores são diferentes, têm uma maneira de cantar diferente, isso é outra coisa, prolongar a voz ou não prolongar a voz, isso é diferente, mas que não mudem a letra nem a melodia, que respeitam o que o compositor fez, é só isso que eu tenho a dizer. Marlene Laban Cubot. Leban. 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 Sabe o que é que isso significa? Ele já me explicou, mas já me esqueci. Sabes que Marlene trata-se de um barco, não é? Sim. E tu sabes a história. Era um navio que pertencia até a um parente nosso, e o navio vai à ilha do Sal, onde o meu pai estava a trabalhar no banco, ainda solteiro, e o barco está a partir do Sal para a Brava, onde a minha mãe vivia. E então ele leva uma carta para um parente que ia fazer a viagem, e enquanto ele esperava o barco sair, ele começa a reviscar o poema. E, portanto, o Marlene é o navio, e a Marlene Leban Cubot leva-me contigo para eu ir matar esta saudade. E é esse o tema que traz, é esse o tema que ganha Morna do Ano, em 2015, nos CVMA, e este o tema que vai cantar esta noite na Hora Quente. E espero que gostes. Eu, tudo o que você canta, eu adoro. Portanto, tenho toda a certeza que também vou gostar. É sério, sou fã. Muito obrigado, Luís Faria, e muito obrigado, Gardénia, por ter vindo à Hora Quente. E agora vamos ter esse privilégio de poder ouvir esta grande voz de ouro de Cabo Verde, Gardénia em Rocha. Marlene Leban Cubot Marlene Leban Cubot Marlene Leban Cubot Marlene Leban Cubot A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL